Este programa é uma produção independente, todo contendo o veiculado de inteiro a responsabilidade de seus produtores e realizadores. Música Música Olá galera, comecei mais um BWF Combate. Estamos aqui em uma mesa de comentários sobre Gargamel. Está complicado o negócio aqui, olha onde nós estamos chegando. Mas saudade de vocês aí, fazem três semanas a última vez que a gente pôde vir aí. Tivemos bastante eventos, bastante coisas aí que nós tivemos que estar fazendo. Mas agora é tocar o bar aqui para cima. Boa tarde, Max Miller. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa hoje. Como você falou faz tempo que não é apresentado o programa. E vamos falar de Lotharico. Fala aí Smurf. Smurf. Para quem não sabe, o Smurf que ele quis dizer é o Vígor, mas o Tuareg está entrando na mesma ideia. Fala aí. Quando vai começar o programa, eu vou dizer assim. Boa tarde, jogado todo. Eu vou dizer que você nem entra para o Gargamel. Fala boa tarde aí, seus mais educados. Boa tarde aí, seus mais educados. Boa tarde, meu mais educado. Boa tarde, pessoal. Olá, tio Chico. Mandar um abraço aqui para o pessoal do chat, que tal? O José Hugo, o Marcelo, o Hugo Vieira, o Paulistano, o Ripper aqui. O cara que eu aprendi a admirar muito. Um argentino que faz parte da nossa família BWF aqui. Eu posso até dizer que convivi com muitos argentinos aqui. Infelizmente os meninos não, mas eu convivi com muitos. E o Ripper é mais um que veio para mostrar qual é a qualidade dos argentinos. Não só do profissional, mas do pessoal também. Muito legal e muito bom ter você aqui, Ripper. Inclusive o Marcos Martins está dizendo que vai estar traduzindo a entrevista que ele deu para o Telecat Brasil. E que hoje parece que vai para o ar a entrevista que o Ripper deu para o Telecat Brasil. Vou já começar a bagunça aqui. O Raposo acabou de entrar. O Turco está aqui. O Turco está aqui também. Gordo, gordo, gordo. O Marcos se mira na mesa com o Bob. Será que ele vai levar outra churapa do Bob igual a outra vez? É só ele não falhar demais. Deixa ele. Então eu vou ficar aqui no programa. Está vendo? Eu já assume que fala demais, né? E aí nós tivemos, nessas semanas que passaram, nós fizemos um evento em Arujá. Depois nós tivemos o evento de São Caetano. E no sábado passado a gente gravou o Silvio Santos, inclusive. Iamos trazer o troféu, porque o Sr. Tuareg participou da gravação, né? Sim. Mas a semana que vem nós vamos estar trazendo, porque esse programa vai para o ar dia 1º. No qual o Sr. Abravanel elogiou a Luta Livre e disse que é uma modalidade que, infelizmente, está fora da mídia, mas que deve voltar, né? Poxa, Abravanel. E eu fiquei muito feliz porque os meninos, a Bia, a Caveira e o Tuareg, eles estavam lá. E entre as quatro apresentações que tiveram, o Silvio Santos fez questão de dar o troféu como destaque para a Luta Livre. Então, eu acho que isso é importante, né? Um troféu que... Esse vai ter um lugar muito especial lá na sede da BWF, né? Bom, mas vamos lá. Vamos falar um pouco de Luta Livre aqui. O Toco está falando sobre a foto que ele tirou essa semana, que o pessoal alugou ele. Você faz parte disso, né? Eu tirei foto. Não. Você alugou o Toco. Aliás, depois vocês defenderam ele, né? Ah, sim. Eu vi vocês defendendo ele e tudo, mas... Ah, sim. O que é isso? É a foto que o Toco está seduzindo. De Páscoa. De Páscoa. Ah, no máximo. Então, mas isso não é uma polêmica tão grande, né, cara? Eu vou te falar, né? Eu acho que... Até cogitaram pelo fato do Toco, que o CDBWF não devia estar fazendo aquela foto. Eu acho que a pessoa, no momento de descontração dele, no momento de lazer dele, ele faz o que ele quer. Se ele pisar aqui em cima do ringue, eu vou brigar com ele. Mas fora isso, ele faz o que ele quer. Eu já vi o Maximilio de vestido, pô. Antes de mais nada, nós somos seres humanos. Nós também temos o direito de se divertir e tudo mais. Mas eu acho que o Toco quer um pouquinho mais de atenção pra ele. Baixa a bola aí. Só que você tá fazendo polidense de coelhinho, a gente não vai falar de não sei. Acabou de chamar você de Tensé de Bonsai. É, não. Isso aí foi o Ripper, aquele boludo. Coelhinho grávido. Que foi o Toco. Coelhinha grávida, se for, né? Coelhinha. É que ele era todos os ovos da barriga. Agora, voltando a falar do Ripper, eu tenho que agradecer muito, porque é um cara que se preocupa muito com a gente. Tá sempre, toda semana, em contato comigo. Até ele foi de Pneu, Toco lá. Sim, sim. E é um cara que pode ter certeza que no futuro vai estar com a gente aqui, porque faz parte da nossa família aqui, certo? E a família é grande, então tem espaço pra você que é grande e gordo. Então pode vir que tem espaço. O Raposo tá perguntando o que foram fazer no programa do Silvio Santos. Foram gravar aquele programa Vale Tudo. Foram fazer um programa de culinária, Raposo. Puta que pariu. Meu Deus do céu, desculpa o Parabéns. Eles foram ensinar a fazer pizza de hambúrguer. E depois colocar batata palha em cima, seu tumpo. Viu, vai dar um recado. Por que que você... Viu, vai dar um recado. Viu, vai dar um recado. Você tá raro que você tá gostando do bacon. Mas como é o Raposo daí? O que que foi fazer no SBT? O que que foi fazer no SBT durante os últimos anos? Meu Deus do céu. O Dínamo também tá aqui. O Carlão. O Shadow. Tá aqui também. Tá a galera toda. Bom, a gente que nós fizemos nas semanas que passaram aqui. O Diarujá já tá... Uma parte já tá no Telequete dessa semana, que é o 118. Sim, senhor. Que é o senhor, né, senhor Tuareg? Sim, senhor. O senhor está lá, né, no Telequete 118. Sim, Tuareg. Tuareg, o Zassônico. E o Tony Smith. E o Tony Smith e o Dante. Aí a gente percebe que o que eu fico feliz é que o Tuareg, que já não é mais uma estreia, mas tá começando a carreira dele. E o Dante, que é uma estreia praticamente. Estreou na Virada Cultural ali, mas agora ele tá fazendo vários eventos e vocês vão poder ver essa luta dele hoje e acompanhar, porque é um menino também que tem futuro. Eu acho que a gente tá... Tem mais outros que estão vindo por aí. Graças a Deus estão aparecendo bastante pessoas, bastantes alunos interessados na academia, né? Sim. E eu acho que aos pouquinhos a gente vai conseguindo trazer sangue novo pra luta livre. Eu acho que o que importa é isso, né? Isso é legal, porque também quando eu comecei a treinar, comecei lá na academia da única, tinha eu e mais uns oito, mais ou menos. Sim. Esses oito, só continuo eu e mais um. Porque eu e o Osvaldo. Osvaldo ficou um pouquinho depois. Uns dois meses depois. Mas quando eu comecei mesmo, tinha eu e mais uns oito. Só ficou eu e o Rafael. Agora o Osvaldo também. O Osvaldo tá lá lutando, a gente que tá treinando, que tá perto de estrear também. Então é legal isso, né? Que a gente que tá começando, tá vingando. Tem até o final. Mas é normal também, por exemplo, que nem você falou, você começou, tinha um oito. Né? Vamos pôr assim, que se dos oito, dois estrearem, é a média. Não pense a você que, infelizmente, isso é uma realidade. Mas eu ficaria feliz se os oito estivessem lutando. Mas muitos param pelo caminho. Isso é normal. Isso é uma coisa normal. Isso acontece. A gente espera. Às vezes as pessoas que a gente não espera que vai ser lutador, acaba sendo. E os que a gente fala, pô, esse cara vai ser lutador. Acaba não sendo. Aconteceu isso até com o Rafael. O Rafael, eu até falei com você esses dias, o Rafael estava um pouquinho à sua frente, né? Em relação a treino, a luta, a tudo. Ele estava à sua frente. Só que por ele ter se desmotivado, ter tido problemas e ter perdido um pouco o interesse, você estreou, você já tá lutando, já faz um bom tempo e ele ainda não. Sim. Eu te falei. Você vê o Oswaldo, chegou depois dele e já tá lutando. Sim. Entendeu? Então, isso acontece. Deixa eu dar uma lida aqui, que vem uma bíblia aqui do Marcos Martins. Ô, Júnior, por favor, manda um abraço para o Augusto, famoso do Areg. Um abraço. Pela extrema humildade desse cara. Ele sabe ou saberá quando ver a minha resposta a ele no Facebook. O cara tem futuro. Bom lutador e muita humildade. Entendeu? Obrigado. Não fica vermelho. 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 Fala pro anão que o Tim e o Xandão são amigos meus. Não, anão, vou falar. Esse é o Carlão falando pra você. Ah, tá. Como sempre, eu vou dizer a mesma coisa. Nem ligo. O Igor, o Reaper. Um grande abraço, Igor. Tarzani Bonsai. Até boludo, interculo, tudo bem? É. Sei quase lá. Não. Esse é um novo AZ09494. É um androide. É um androide. Cara, sou muito fã do Telecatch. Parabéns pelo bom trabalho. Vi uma foto sua, Bob, com o ex-lutador Damião Ronaldo. Ele vai ser contratado pela BWF. Ele já foi treinar. É que o Ronaldo passou por uma cirurgia no joelho. Sim. Ele tá se recuperando. Mas acho que a semana que vem ele já começa a treinar com a gente, sim. Ele vai estar com a gente, sim. O Raul acabou de entrar aqui. O pessoal acha que luta livre é só saber bater. Não vê o caminho que o pessoal que treina tem que percorrer para chegar e estrear finalmente. Não é fácil. Até hoje sempre continuamos treinando para melhorar cada vez mais. Dinamo. Dinamo. Falou, certo? Então, eu acho que voltando a esse assunto de treino, dessas coisas, eu dou valor. Às vezes as pessoas até me encontrariam. Pô, aquele cara tem condição, aquele outro tem condição. Mas eu acho que eu ainda tô na maneira antiga. Eu acho que quando o cara se dedica, ele tem futuro. Quando o cara acha que ele é bom o suficiente, que ele não precisa se dedicar, eu já corto rapidinho. Com relação a isso, eu tenho até, por experiência própria, porque assim, no começo da minha carreira, no começo da minha vida na luta livre, era bem isso. A gente treinava, aí infelizmente aconteceu algum problema, parava um pouco, e o Bob me ligava para ir para os shows, eu não ia, por algum motivo eu acabava faltando. E o Bob sempre me tratou do mesmo modo. Olha, vamos treinar, vamos fazer, mas se você não se dedica, eu não posso fazer nada para você. Até o momento que eu comecei realmente a ir em frente e a trabalhar em cima com vontade para chegar em 2009 e estrear desde 2004, 2005 treinando. Ou seja, foi um bom tempo percorrido, só fazendo uma quebrada aqui, um show ali, só mais ou menos, digamos, treinando e enrolando. Porque é aquela coisa, quando você pega, se dedica e faz para valer, mostra interesse em todas as partes, você consegue. E acho que toda essa safra que está vindo é justamente isso. Não é o pessoal que está só interessado em subir no rino, está todo mundo interessado em fazer tudo acontecer, né? Mandar um abraço para o Stine, que acabou de chegar no chat aqui. Ele é velho. O Bob já foi lá, oi Stine, na carinha bonitinha dele. Com aquela corza de um pouquinho. A gente vai passar um vídeo agora, que eu fiquei sabendo até, por incrível que pareça, foi esse ano. Mas o ano passado a gente participou do Anime Friends, né? 2011. E a gente teve uma valorização muito grande com o pessoal do cosplay, com o pessoal do Anime Friends. Eu não imaginava que a gente estava... E foi criado um vídeo institucional. Esse vídeo institucional fala sobre o evento em si. E esse vídeo rodou praticamente o mundo inteiro, principalmente o Japão. Sabe? E eu gostei muito de ter. Então eu vou colocar esse vídeo na íntegra. Porque vocês vão ver uma parte desse vídeo hoje no Telecat. Com a chamada para o Anime Friends. E daqui a pouco eu vou passar essa chamada também. Mas eu fiz questão de trazer o vídeo e a gente passá-lo na íntegra, para que vocês possam acompanhar. Vamos dar uma olhadinha nele? Aqui tem gente de toda parte. Nós somos aqui de Sorocaba. São do Rio Grande do Sul. Como coordenadora, o meu quinto Anime Friends. E por parte de público e tal, eu estou desde o primeiro. Então eu já estou há nove anos de carreira nesse mundo. O Anime Friends se tornou um evento multitemático. Muitas atrações diferentes. Salas de exibição, palco principal, palco cosplay, filmes, praça de alimentação. Primeiro ano que estamos aqui no Anime. Os números foram bons para a gente. No caso do Rolinho, o Primavera. A gente chegou a atingir em torno de 600 ou menos ontem. E no caso do Guiouza, em torno de mais de mil. Essa aqui é o cachorro quente coreano. O dia está saindo mais ou menos 1.500. Acho que o dia vai vender 3 mil. Mais ou menos 400 a 500 créditos, assim. A nossa média desse ano é 150 mil. O evento da Anime Friends é mais ou menos como irmão, né? Porque sem Anime Friends o Mupy não estaria como está hoje. Tivemos um pequeno probleminha no vídeo aqui. Como vocês puderam constatar. Se ele conseguir abrir, a gente coloca novamente. Mas tem a chamadinha daqui a pouco que eu vou colocar. Mas eu faço questão que vocês assistam depois. A gente vai até colocar na internet esse vídeo também, pra vocês darem uma olhada. Porque é muito importante a gente participar desses momentos, desses vídeos. Como eu falei, rodou praticamente o mundo inteiro. Todos os eventos de cosplay. E aí a gente acaba ganhando uma certa importância com isso, né? O pessoal reclamando que o vídeo ficou preto mesmo. Aqui também, normal. Deixa eu ver aqui. O Igor só sumiu da sala, como sempre. Porque foi ele que fez essa besteira muito grande. É. Não passou, ó. Foi ele quem gravou esse vídeo. Então, a gente sabe que as coisas que o Igor coloca à mão é complicada, né, Igor? Não fui eu, não. Não, né? Não foi eu, não. Mas daqui a pouquinho a gente vai tentar recuperar e colocar esse vídeo aí pra vocês assistirem. E tem um outro vídeo mais curto aí pra vocês verem a chamada, né? Sim. Não tá rolando nenhum vídeo. Parece que tem um problema no Switch mesmo aqui. É, então entendi. Mas não tem problema. Na edição do Telecat eu coloquei o vídeo de chamada. E aí se quiserem também eu posso soltar esse funcional completo. Não sei nem o que ver com o Bob, permissão pra... Dou o pessoal da Neme Frentes pra soltar, mas pra mim sem problema nenhum. Inclusive, só dando uma informação. O Telecat 118 eu coloquei. Aquilo que eu te falei de manhã no carro. E o YouTube deu uma opção de arrumar os tremores do vídeo. Eu coloquei que sim, ele estabilizou a imagem, mas começou a tremer tudo em volta. Então quem assistiu, assistiu uma grande bagunça. Eu já teletei o vídeo e já estou mandando outra versão. Em seu momento tá fazendo o upload. Já está indo a outra versão, no qual não vai ter nenhum tipo de correção por parte do site. Então vai ser o vídeo oficial da BWS. Até o Marcos, que eu acho que já até começou a postar no Telecast Brasil, né? Sim, sim, sim. Se você puder, Marcos, depois trocar o vídeo, a gente agradece porque realmente ficou meio bagunçado. É ruim de assistir, de avertir. Sim, sim. Foi falha do YouTube porque eu pensei que seria algum tipo de correção de imagem, alguma coisa. Ele simplesmente estabilizou a imagem e entremeu tudo que estava ao redor. Eu não sabia que era isso que fazia. Então tá, o Ripper tá conversando aqui com o Steiner. Então, vocês vão levar o Damião quando aí no programa BWF? Ah, ele esteve aqui no Marcelo Fontana há um tempo atrás, né? E logo, logo a gente vai trazê-lo aqui sim. Deixa ele que tá mais pronto pra estrear. Ele não cortou mais, né? O Raposo tá falando comigo, o Urbunda Mole, dá uma verificada nos vídeos. Não vai responder? Oi? Responde. Como é que... Ô, Valesca Popozuda, cuida da sua parte que eu cuido da minha. Vai aprender a desenhar depois de ser, vem falar dos meus vídeos. É isso aí. Então, a gente tem hoje, como todos sabem, nós temos um evento lá na Vila das Mercês. Pela oitava, o ano consecutivo, a gente tá participando lá da Vila das Mercês, da festa junina. Muitos criticam, mas eu particularmente adoro lutar lá. Eu acho que os lutadores também têm que gostar, porque o público é muito entusiasta. É um público que curte muito a gente, né? Fala aí, como é que vai ser? Todos os anos que a gente fez, eu pelo menos já participei da Vila das Mercês uns três anos, mais ou menos. Nos outros anos eu até fui como ajudar a montar ringue. Enfim, toda a parte que eu sempre fiz. E desde cedo o público que já tá na festa, já fica pra lutar livre à noite, sempre lota. Eu acho que nunca teve um show que a gente fez lá que tava com pouco público. E o principal de tudo, que é isso, que é um público fervoroso. Um público que participa porque realmente gosta do espetáculo. Não está lá simplesmente por estar, Deus dará. Você nunca lutou lá, né? Eu fui lá e não assisti, né? O ano passado. 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 Eu tava com os pontos na cabeça. Não, não foi lá, não. Não, foi em Heliópolis. Quando você machucou a cabeça, foi em Heliópolis. Mas eu fui, a gente foi pra Vila das Mercês. Depois que eu fiquei fazendo H em volta do ringue. Você esqueceu disso. Não, não. Eu entrei de segundo de todos os lutadores. Ah, mas não na Vila das Mercês. Isso não foi o dia que você machucou a cabeça. Não, não foi no dia que eu machuquei a cabeça. Foi em outro dia. Eu ainda estava com os pontos e a gente foi fazer o show na Vila das Mercês. O Dinamo tá falando que faz exatamente um ano que ele começou a treinar a lutar livre por causa da VWF Family Friends aqui. É verdade, né? O Carlão tá perguntando quando ele vai voltar a lutar. Já voltei hoje, por exemplo. Estou lutando. Ele luta todos os dias pela vida. Falta algum empresário acreditar realmente no show, que é realmente o Pro Wrestling. É investir. O Raposo tá perguntando onde é que foi gravado o Telecast 118. Foi em Arujá. O Turco já respondeu pra ele aqui. Já foi respondido. O Raposo não presta atenção em nada. O que a gente fala assim já prestou atenção? Ele perguntou novamente. Porque vamos retornar. Ele não presta atenção em nada, cara. Nós gravamos no programa Silvio Santos o quadro chamado Vale Tudo. Tá, Raposo? Porque ele falou que o áudio estava ruim e ele não conseguiu entender. Então já tá respondida a sua pergunta. Certo? Vamos lá. Fala aí, Maximilio. O que você quer falar? Alguma coisa? O Maximilio queria contar uma piada. Vou contar uma piada, hein? Cuidado. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pera aí. O Taré é bom de piada. O Raposo tá falando que o Igor machucou a cabeça no dia que ele nasceu. Derrubaram ele no chão. Por isso que ficou desse jeito. Do Raposo ele foi puxar de dentro da mão dele pelo nariz. Por isso que... Entendeu. Bom, tá aí. Não tem que dar risada do Raposo pra ele não ficar triste. Tipo, doido. Não pode contrariar, né? É um negócio meio chato. Mas, voltando ao assunto do Talibia ao redor do mundo e tudo mais, o Rubem, nosso amigo conhecido como Tio Chico, ou mais famoso como Ripper, postou umas fotos do seminário que eles tiveram com o Dick Togo na Argentina. E o Mania Kiesga tava com a camiseta da BWF, né? No dia da divulgação e tal. Isso que eu tô achando legal. Todos os lutadores que vieram pra virada cultural tão contribuindo de algum modo com a divulgação, a divulgação da BWF lá fora. Com nossas camisetas. Falando da BWF. O Zumbi tem tirado bastante fotos com o cinturão, com a camiseta. Aliás, o Zumbi vai colocar o cinturão em jogo no México. Sim, sim. Ele vai colocar o cinturão em jogo no México, o Zumbi. É, acho que é o mês que vem. Os caras armaram um nome bom pra você, cara. Qual? Pedreiro de Lego. Já tem tantos melhores, né? Pintor de rodapé, surfista de privada. Pedreiro de Lego não é legal. Acho que até o Tarzan de Bonsai é mais divertido. O pessoal tá falando que eu não li o card dos sonhos aqui. Manda de novo pra mim aqui pra mim ver, porque eu passo aqui, esse negócio aqui não dá muito certo, não. É, briga com o computador e Bob já tá 5 a 0 com o computador. É muito importante que os empregadores investam dinheiro em nossa indústria. A América do Sul é um mapa quase intocado neste. Reaper. O Dinamo tá falando a verdade. Como eu ganho a camiseta BWF? Talvez no Aline Friends, né? A gente já vai tá com a nossa parte. Não, mas no Dinamo não dá. Pro Dinamo não dá. Não é Dinamo, é Dinamo. Tem que pegar só uma manga e fazer uma camiseta pra ele, porque o cara é meio... Enfim, deixa pra lá. Eu te amo, viu Dinamo? Inclusive falando desse seminário que você falou, Igor, é uma coisa que eu achei muito importante que eu quero que futuramente os lutadores comecem a participar ou de repente a gente até fazer um seminário aqui no Brasil, que é muito interessante isso, eu gostei bastante e isso dá uma certa, sabe, uma coletividade nas equipes. Tanto que o Reaper mesmo tá falando que o Super Cruiser vai estar no Equador e os lutadores do Equador se conhecem muito bem com os do Chile, que se conhecem muito bem com os do Peru, que se conhecem muito bem com os da Argentina. Nós estamos chegando agora nesse mundo, né? Mas eu acho que isso vai ser muito interessante pra nós. É, pra quem não sabe, não sei se você já explicou em alguma outra edição do enquete do combate, o que são os seminários, né? Que são a junção das equipes pra alguns mestres ou alguns lutadores de enorme explicarem sobre as artes do país. Não é nem questão disso, é questão dos estilos de luta. Sim, sim. Que é muito importante que eu acho que ter uma globalização, principalmente, não digo uma globalização a nível de mundo, mas principalmente a nível de América do Sul, que é um berço de grandes lutadores. A América do Sul é fantástica e, infelizmente, pra essa molecada nova, tá ficando pra trás por causa dos americanos. Não, nada contra a luta livre americana, contra o WWE, nada disso. Mas eu acho que se a gente se juntar, se unir e mostrar o valor mesmo que tem a América do Sul e os estilos diferentes que tem a América do Sul, eu acho que a gente consegue reconquistar muita gente. É, uma coisa que é até importante frisar, agora que você fez a sua comparação com a WWE. Eu fui ao evento da WWE ao vivo, House Show, digamos, entre aspas, por nomes, foi um card fraco pelos lutadores que vieram, mas o que eles fazem ali em cima do ring ao vivo, no presencial, é muito diferente do que a gente vê na TV. Na TV eles ficam muito amarrados. Então, o show é de melhor qualidade. Só que eu sou sincero em dizer, eu ainda prefiro o show da BWF na virada cultural do que o show deles. Porque o estilo americano ainda é um pouco travado, mesmo ele sendo mais liberdade. Só que aí que tá a diferença. Primeiro eu vou ler o card do sonho aqui, ó. Mozart e Damião, Xandão e Bob Júnior, Sônico e Rapper Mano John, e o nome do evento do BWF Ultimate. Quem mais é esse cara? O AZ Underline 09 Underline 494. Bom, só voltando a esse assunto... Quase um androide, né? Voltando a esse assunto, o que eu acho, lógico, vamos enaltecer o evento da WWE? Vamos. Sim. Só que é um evento que vem pronto. Sim. É um evento que é treinado lá. É um evento que é marcado as lutas. E eles fazem todo dia da semana. Agora, pega qualquer lutador daqueles e manda vir fazer o que foi feito na virada cultural. Hiper e Maniac Esgas, vocês lutam contra Mano John e Tony Smith? Vamos embora. Hades e Hays Paul contra o Beto e o Max Miller. Vamos embora. Vamos embora. O Apocalipse com o Tim. Olha que escola diferenciada. Saiu. americana com a escola peruana, mas que é voltada praticamente à americana, né? Saiu. Está entendendo? Então, se você pegar... Se você puxar isso, a Alisson e o Hays Paul contra a Bia e o John, né? Então, se você pegar esse tipo de evento, pode ter certeza que os lutadores da WWE, não digo todos, mas 90% não fariam. A molecada mais nova, a molecada aspas, né? Os lutadores mais atuais que vieram de índices, pode ser que responderiam melhor numa coisa assim. Seve Punk, Daniel Bryan, o próprio Tyson Kidd, que já lutou em empresas menores. Enfim, esse pessoal que está chegando mais atualmente. Mas os produzidos da casa, eu creio que eles encarariam, mas encarariam o arroz e feijão deles. Uma coisa mais simples. Então, o que eu vi, o que eu presenciei e posso dizer por experiência, a principal diferença é que eles fazem um show estritamente pro-ring. É eles contra eles e em poucos momentos que eles interagem com o público, eles fazem um diferencial. Tanto é que a melhor luta, na minha opinião, do evento foi a luta que tinham os dois porto-riquenhos. Qualquer coisa, palavras do Ripper, a falta de investimento é um problema em todos os países. A luta continua à frente do jeito que está, graças a idiotas como nós. Mas por quanto tempo poderemos sobreviver assim? O Ripper está falando. Aí, inclusive, o Raposo está falando que achou que na Argentina tinha mais investimento, que tinha até o 100% lútea. Sim, sim. E aí você vê que não é a mesma coisa praticamente que acontece aqui no Brasil. infelizmente, não tem esse investimento, mas nós conseguimos manter. Temos os idiotas, eeeh! Temos que trabalhar para os idiosincrásias do nosso público. A América do Sul tem um estilo incrível. Sim, sim. Assina embaixo, com certeza. O legal da América do Sul é que nós conseguimos desenvolver tudo. Estão falando pro Sônia ficar espéfico, o Damião vai pegar o cinturão dele. KKKK. Opa, KKKK. Deu medo aí. KKKK. Deu medo aí. Se é o que penso, é da mesma coisa que o Xandão, o Mimo e o Tata, o Marcos Magin está falando. Não é fraco. São os agás e promos que fazem o combate estonar épico. Não somente a qualidade da luta. A TNA e a Raw estão aí para comprovar isso. Um investe nas promos e personagem, a outra só na luta. Qual faz mais sucesso? Eu não gosto de nenhum dos dois, para ser sincero. Eu vou te falar que para o público brasileiro, até para o público sul-americano, as promos são importantes, mas muita promo também. É você ver o formato da TNA em 2007, 2008, quando eles estavam conversando, e o formato da TNA hoje. O TNA hoje é um saco. São duas horas de programa com meia hora de combate. O TNA hoje é uma, digamos, a segunda divisão da WWE, tipo, é o lixo que sobrou da WWE. Eu sempre falei que as duas empresas são do mesmo dor, mas ninguém acredita em mim. Então, uma hora vocês vão descobrir. Na época de 2007 e 2008, o que mais chamava a atenção na TNA era a X-Division, que tanto é que saiu uma luta assim que se traz lá, que foi o Samoa Joe contra o AJ Styles e o Christopher Daniels. Em 2010 ou 2011, eu não vou me lembrar o ano agora, eles tentaram repetir a mesma luta, saiu uma porcaria. Não consegue. O Cigano, o Stiner está falando assim, o que eu não entendo é se falar de luta americanizada, mas nós lutadores estão fazendo golpes, copiando deles. Ninguém está inventando nada. Eu acho que alguns golpes até são copiados, mas a maioria dos golpes que hoje existem na WWE, na luta luta americana, elas são feitas no mundo inteiro. Não, a questão dos golpes é igual uma arte marcial qualquer. O golpe não importa para onde ele vai. Um chute no karatê tem um nome, no judô, no taekwondo tem um nome. Em cada lugar ele tem um nome, mas é o mesmo chute. O golpe em si não altera. O que altera é a interação com o público, o jeito como esses golpes são realizados, a psicologia em cima do ringue. Eu assisti a luta do Stiner em 87 contra o Alex. Foi no ano que eu nasci, há 25 anos atrás basicamente. É a mesma luta nacional que a gente faz hoje, só que com um pouco mais de chaveteio, um pouco mais demorada na questão dos agassos, mas acabou do mesmo modo. Então, mas hoje em dia com os estudantes de televisão, você não pode fazer, porque naquela época a luta poderia ficar, o trabalho do Stiner, ele é um trabalho muito extra-ring, fora-ring. Era um personagem praticamente que ele dava vida a esse personagem. Então, teria que ser hoje, hoje, eu falo hoje assim, eu acho que teria que ser menos H e mais luta, por causa de uma coisa chamada controle remoto, hoje você tem uma diversidade muito grande. Minha casa tem 140 canais. Se eu ficar assistindo uma coisa muito cansativa, eu vou mudar. Não eu, mas eu estou falando ao público. Então, em relação à luta livre americanizada que a gente fala, que o Stiner até entendo o que ele está falando, mas é que assim, a gente consegue hoje, eu falo para a BWF isso, que eu cobro muito deles, até pode-se usar golpes que os americanos usam. Eu acho que existem golpes que tem que ser usados e tem alguns golpes que eu já falei para arriscar do caderninho que eu acho muito perigoso, certo? Algumas coisas eu já falei que eu acho que não tem o que fazer. Mas, se a gente conseguir colocar um golpe bonito daquele no estilo de luta nosso, a gente vai conseguir agradar melhor o público. Isso eu concordo. O Ripper está aqui, o Ripper é uma prova do que eu estou falando. O Ripper mesmo me falou, confidenciou, que o grande maestro, o grande professor que ele teve, foi um cara que eu sou muito fã, que é o Ben Bigger. Sim. Certo? Americano. Só que o que aconteceu? O Ripper aprendeu com ele, mas só que o Ripper vive num país sul-americano. Então, as coisas que ele aprendeu com o Ben Bigger, ele acrescenta no estilo de luta dele, mas ele nunca vai sair das origens que é a luta ali sul-americana. É isso que eu falo para vocês. Então, acrescentar alguns golpes eu acho importante, mas se não fugir da nossa essência é muito mais importante. Assim como muitos criticaram a BWF por ter tirado os rounds. Porque isso foi feito aonde, primeiramente? Na BWF? Não, nos Estados Unidos. Depois BWF. Aqui no Brasil. Então, não é por isso que nós estamos copiando os americanos. Eu acho que isso daí é uma evolução natural. Eu também não gostava dos rounds. Eu acho que batia o gombo, o cara tem toda a opção de mudar de canal também, porque fica uma coisa desagradável. Você for para a Ketis lá, mas a Ketis está passando, você está com a tua namorada do lado, você não pode olhar para ela. Até a mulher se sente incomodada. Então, existem algumas coisas que a gente tem que mudar e eu acho que o que é bom tem que ser copiado. Não é questão de ser copiado, é questão de ser agregado, de ser inovado. A ideia é que hoje em dia, eu pelo menos tenho essa visão. A Luta Livre já está tão difundida e ao redor do mundo já tem tanta empresa, tanta coisa diferente sendo feita, que não chega mais a um ponto de falar, nós estamos inovando, nós estamos fazendo diferente. Não, nós estamos agregando. Sim, nós pegamos um pouco do melhor daqui, o melhor de lá, juntamos o nosso modo e fazemos. O único problema é que não é sempre que dá para fazer uma estrutura no estilo WWE ou uma acrobacia extremamente técnica, como se faz no México, por limitações gerais. Mas tudo isso é agregado do jeito que dá para ser feito no nosso espaço. E o Paul Marcos Martins fala aqui, eu vejo muita gente prostituindo a Luta Livre Nacional, tornando ela uma sequência de golpes norte-americanos. E tem gente que diz que a Luta Livre Brasileira se resume a tesouras EDRAPs. E o Raposo fala que eles inventam sim. Eu passava uns golpes para o Mano John e ele desenvolvia no estilo dele próprio. Sim, mas continua sendo o mesmo golpe. Ele só alterou o estilo dele. Mas pode mudar. Não, exatamente, mas qualquer variação que você pensar... Ah, sim, mas se fosse assim, meu amigo... Não existe coisa igual, coisa diferente não existe. O programa de debate na TV é a mesma coisa, o programa de comédia é a mesma coisa. O único modo que você faz a diferença é o jeito que você interage. A Luta Livre norte-americana que nós falamos, sul-americana que nós falamos, tem essa diferença no psicológico. Nós temos um, digamos, um poder maior de trazer o público para dentro do ringue. O estilo respondeu bem agora aqui, olha. Entendam que eu não estou polemizando. Mas vejamos, o Xandão, para mim, é um dos maiores lutadores hoje. Um dos maiores nomes, aliás. O estilo dele são golpes que ficam americanos. Claro, o Xandão faz muito bem em mesclar a nossa Luta Livre. Então, é o que a gente está falando aqui. Essa mesclagem de alguns golpes americanos e com a nossa Luta Livre brasileira. Porque, se você parar para olhar o Xandão trabalhando hoje como base, ele lembra muito o Homem Montanha trabalhando como base. Só que é lógico que o Montanha era muito mais base que o Xandão no trabalho. O Montanha conseguia trazer o público contra ele. O Xandão já é o contrário. O público já aplaude. Então, também teve essa mudança de mentalidade do público. Exatamente. Você mesmo, né? Você tem... O Max Miller, se lutasse em 1980, por exemplo, seria um volante exemplar. Seria um cara que ia entrar e o público ia aplaudir, sabe? Aquela coisa louca. Hoje, ele não é tão aplaudido. Por quê? Porque já é mesclado o público. E os caras que ele luta, que ele luta... Por exemplo, ele lutou com o Tim Anderson, que tem muita gente, mesmo sendo um base, tem muita gente que gosta do Tim Anderson. Exatamente. Você lutou com o Xandão, é a mesma coisa. Tá entendendo? Então, muda isso. Como o Tuareg vai ter um público que vai gostar dele, como o Insano Eagle tem um público que gosta dele. Então, mudou também, não só a luta livre, mas mudou também a mentalidade do público. Exatamente. O público, ele não torce mais para aquele cara que é o bonzinho e para o cara que é o malvado da história. Não, ele torce para aquele que ele acha o estilo mais interessante. Que ele vê o combate do cara e fala, poxa, eu gostei desse cara lutando. Tanto é que teve gente na virada cultural que me vai. Aí teve gente na virada cultural, você me aplaudiu. É normal isso. E eu falei isso agora. Na virada cultural, isso aí que você colocou foi bem invisível mesmo, né? Porque as lutas eram, tipo, eu dei vários shows seguidos e eu desportei. Uma vez que eu fui, eu lutei com o John, aí me bailaram. Quando eu lutei com o Dante, aí já estavam aplaudindo. Então, obviamente, é várias lutas no mesmo dia que cada vez você era o... Fazer papel de volante ou de base, né? É, então. Então, é lógico que a gente tem o público mais antigo, o pessoal que curte mais a luta livre, que é o caso do Stine, do Marcos Martins, que vivenciaram essa época da luta livre. Mas o público jovem, eles não lembram disso. Só peço uma coisa. Cuidado com os novos lutadores. Não deixem eles se apegarem mais a fazer golpes mirabolantes do que fazer a interpretação OH e o enredo do combate. Isso aí é nítido que a gente passa pra eles, que o mais importante é o enredo, é a luta em si. O golpe é importante, mas na hora certa. Aprendi. Vale mais vender o personagem e a apresentação do que fazer golpes mirabolantes, o Dino não tá dizendo. Com certeza. Também, mesmo que saiba fazer chicote, drape, se bem executado e sabendo interpretar, vende mais do que 200 golpes, verdade. Eu diria isso agora, até. Isso aí é uma realidade. Peraí, senão você vai me matar aqui. O choque de estilos não faz show tão atraente, mas lembre-se que é o que o nosso público quer. Não nos esquecemos da luta que para eles, que a luta é para eles, não para nós, tá dizendo o Ripper. Exatamente. Esse choque de estilos que é muito importante. É isso que eu falo que... Aí... Eu vou voltar já aqui, ó. O Steiner tá falando, mandou bem, Bob, é isso que eu falo. Inovar na luta livre nacional é sempre bom, mas o importante em qualquer luta livre é interpretação, saber vender o que faz, seja no ringue ou fora. O que o Ripper falou é a realidade, que eu tô acabando de falar aqui agora. É muito bom a gente ter os estilos diferentes. O que mudou é que no passado nós tínhamos dois estilos diferentes. E o público era praticamente voltado e obrigado a torcer para o volante e vaiar o base. Tanto que quando chamava o próprio ringue anácio que vocês falam, vamos receber com bastante vaiar e vinha o base. Vamos receber com bastante aplauso e vinha o volante. Então, era assim a luta livre antigamente. Hoje, a gente não faz mais isso. E o público tem a opção de escolher quem ele quer. Então, nós temos hoje dois lutadores em cima do ringue. Um no estilo mais base e um no estilo mais... Nem base nem volante. Seria um estilo mais rudo, que o pessoal fala, aquele estilo mais parado, mais bruto. E um estilo mais acrobático, mais voador. Sim. E aí, o público que escolhe quem eles querem. Então, o que mudou foi isso. Não é que a gente quer mudar a luta livre nacional. O público da luta livre mudou. E tem quem mestre muito bem isso. Até uma coisa que tem que se levar em ressalva. Hoje em dia, na BWF, essa questão que entrou na cabeça de tesoura, drape, execução de golpes. Tanto os golpes clássicos, como os golpes mais atuais. Eu digo que se aparecer um lutador, que está aparecendo, que eu creio que vai ser o Tony Smith. Que começar a aplicar tesouras e drapes, estilos mais clássicos, extremamente bem executados, igual era antigamente. Ele vai receber um destaque gigante. Porque ninguém mais está fazendo. Teve na luta do Sônico com o Toreg, que eu editei. Eu estou fazendo a parte de edição. Então, eu tenho que ver várias vezes o combate para entender o que está acontecendo. Cortes de câmera. E deu para ver que o momento de êxtase maior do público foi o momento de tesouro e drape. Que o Renato até fala no microfone. Aí diz que o público gosta. Porque realmente, são golpes que o público tem muito preconceito. Mas no México, no Japão, e eu acredito que até em outros países aqui da América do Sul, no geral, são golpes acrobáticos especialistas dos lutadores bonzinhos, que trazem o público para dentro do ringue. Fala essa pergunta. Agora só que tem uma coisa. Eu acho lindo. Eu sou super a favor da tesoura e do drape. Eu acho fantástico. Só que 80% dos novos lutadores não sabem aplicar uma tesoura corretamente e não sabem dar um drape correto. Sim, isso é fato. Então, aí você falou do Tony Smith. Mas por quê? Porque o Tony Smith tem uma tesoura perfeita. A tesoura de corte do Tony Smith, ela é perfeita. Sim. Você está entendendo? O drape do Tony Smith vai certinho. Então, não adianta também nós queremos fazer uma coisa. Primeiro, porque nós temos que pensar no show inteiro. Então, você vai fazer um show com cinco lutas, você não pode pôr as cinco lutas com balão, tesouro e drape. Mesmo porque, das cinco lutas com cinco lutadores, você vai ver dois aplicando corretamente o golpe e os outros três, mais ou menos. E quando você tem um cara que aplica perfeito a esse golpe, o outro que vem atrás dele, se não fizer perfeito, aparece muito erro. É o que você falou de um número de canal, né? Pô, quer fazer a mesma coisa e piora ainda. Eu já vi, né? O Ripper fala aqui, ó. Nos Estados Unidos, Ben Ben Biggeron muito estreia-se em cima de nós para aprender como em todos os estilos. E ele disse que nunca se sabia aonde, como profissional, acabaria a trabalhar. E teve muita razão, eu acredito em mim. O Marcos está falando, bem lembrado, como eu citei no Face ontem, é verdade, eu vi o que o Marcos Martins falou em relação ao Tony Smith. Sim. Que foi muito bom e com o tempo o cara está ficando brilhante. Esse telecatch, ele deu uma tesoura de costas magnífica. Então, vocês lembram? Quando o Tony Smith começou a lutar na VWF, ele era muito criticado. Sim, é um dos que mais recebeu ele e o Ninja foram os mais desenvolvidos. Por só fazer isso. Pô, o Marcos Martins só sabe fazer isso. Mas só que ele sabe fazer perfeitamente. Então, para que eu vou falar para ele? Para com isso. Não dá mais tesouro, Tony. O povo e o pessoal estão reclamando. Não. Pelo contrário. A gente incentivou ele e ele está fazendo cada vez melhor e agora está vindo o público a reconhecer isso. Pelo menos eu vejo dessa forma esse pensamento. Que é assim, eu acho que o balão, tesouro e traves são golpes bonitos de ser aplicado, mas é um trabalho básico de você ter. É uma base que você tem como trabalho. Acho que cada um tem que se moldar como lutador, tendo seus golpes e seu trabalho em ringue. Mas que nem vai lutadores mais acrobados, tipo eu, o Sônico, o Beto, tem que ter em mim que o quê? Que aplicando um balão, tesouro e traves é certeza de um show garantido. Colocar outros golpes de modo que melhore o show já é um trabalho à parte nosso, que a gente tem que saber se moldar de modo que fique melhor. Não só com o balão, tesouro e traves, mas junto com o balão, tesouro e traves. O pessoal está falando que deveria acontecer um show só com as lendas da Luta Límpia Nacional. Esse é o sonho da VWF. Pode esperar que um dia eu vou conseguir. Eu sempre tentei. Um dia eu vou conseguir. O melhor drape que eu tomei até hoje foi o Tony Smith num treino. Está falando o toco infernal. A Bolívia é a melhor medida para ver isso. O público, como estilo de mexicano, nas inerosíveis, acreditar que as coisas para nós. Temos medo até mesmo para o lobisomem, júri preto, é só acreditar. Qualquer um que ouve sobre os sete pontos da luta... Ah, está falando um ríper. É que às vezes o Google aqui atrapalha a tradução dele. Mas o ríper, eu citei o ríper como exemplo, porque o ríper é o maior exemplo que eu vi. Dos que vieram lá de fora, dois caras que me chamaram a atenção. Um foi o ríper e o outro foi o Kaiser. O Kaiser tem um estilo fantástico também. É um base, na minha opinião, perfeito. Trabalha, vende muito bem. A coisa mais difícil é um bar de registrar. Está entendendo? E o Kaiser registra fantástico. É muito bom o registro de base dele. E o ríper também. Só que o ríper é lógico, é maior, é um trabalho diferente. Mas eu também gostei muito disso. Júri Preto, o que ele quer dizer, é o Black Rurado. O Marcos Martins está falando que se você fala. Se eu falo o quê? Não sei. O Marcos fala? Acho que é porque você está muito calado hoje. Nossa, acabei de falar aqui. É para não apanhar. O Marcos fala. Porque ele já foi ameaçado de apanhar. Mas a gente está chegando ao final do programa. A gente está, infelizmente, acabando esse programa. O vídeo não conseguiu entrar. O vídeo não entrou. Mas vocês assistam ao Telecat, que tem esse vídeo também. Uma parte só desse vídeo. E o Telecat 118, que está com o Tuareg e o Sônico, o Dante e o Tony Smith. A gente está, hoje tem um show na Vida das Mercês, às 8 da noite. Lá na festa junina da igreja. A gente vai ter um belo show lá hoje, se Deus quiser. E vem o Anime Friends aí pela frente. A gente está preparando algumas surpresas para o Anime Friends. Só que também eu gostaria que vocês, fãs de Luta Livre, que moram em São Paulo, que participassem. Não adianta a gente fazer surpresas para nós. É lógico. Faz um bolo, como é chapéu de cabeça, assim. Olha a surpresa. Por exemplo, nós vamos fazer... Olha aí. O Riber está falando que ele já visitou 18 países com wrestling. E ele pode dizer ao longo tempo em estilos. Ele pode diversificar isso. Inclusive, nesse seminário, é que se Deus quiser fazer aqui no Brasil, o Riber vai participar. Então, só rapidamente, nós vamos finalmente ter aquela luta na escada. Nós vamos pendurar o cinturão do sobrevivente no teto, porque lá vai ser possível isso. Lá na ginásio que vai ser feito no Anime Friends. E nós vamos ter a luta com a escada com os três lutadores que vão desincidir o cinturão do sobrevivente, com o Mano John. Então, nós vamos ver direitinho o que nós vamos fazer. E nós vamos lançar o campeonato de duplas lá no Anime Friends. Só que vai ser um campeonato de duplas meio diferente. A gente quer diversificar, então a gente vai fazer um negócio meio doido aí, tá bom? Então, as duplas serão constituídas entre um base e um volante. Mas e eu e o Tutu? Não. Eu treino o cara para lutar comigo e você vai me tirar junto dele? Não. Deu para entender? Então, as duplas serão constituídas entre um base, as duplas. Entre um base e um volante e tamanhos diferenciados. Então, nós não vamos ter dois caras gigantes nem dois caras pequenos. Você, por exemplo, podia fazer o Toreg, um cara médio com baixinho. Você vai fazer o simpático Igor, não pode? Desenção, Igor? Desenção, Igor? Eu quero tomar um tapa na casa. Um ano depois, o formal de Martins está falando. Bob, por favor, não faça mais dessas coisas e deixar a gente sem manga, sem o combate. Hoje é compromisso de todos os meus sábios e creio que muita gente está no chat. Muito bom ver os amigos. Um abraço a todos. Quem que falou da semana sem o programa? O Martins. Desculpa, Martins, mas é que assim, eu tinha que optar, cara. Eu tinha que optar e assim, eu tive que fazer isso. Não é que eu estava em casa que eu sando, não. Mas eu tinha que optar por algumas coisas que tinham que ser feitas no sábado e foi feito, graças a Deus. O quê? É uma pena, mas deixo aqui os meus parabéns e espero ver logo o Damião tirando o cinturão do Sônico. Sônico, se for para o México... Então, Sônico, se for para o México é melhor trazer o cinturão de volta porque já tem dono. O Ripper está falando saludo a todos os amigos de Araraquara. Muito bom. O pessoal de Araraquara é muito legal. O Xandão lutou lá agora em MMA. Ele não perdeu. Ele perdeu, mas foi muito engraçado. Depois eu conto a história, senão o programa está chegando no final. Aqui eu não quero me prolongar, mas ele lutou com o campeão brasileiro de Muay Thai, que o cara não aceitou lutar em MMA com ele, e aí o cara falou, só luta com você se for no Muay Thai, senão você tem que pagar a bolsa. E o Xandão falou, amigão, eu vim até Araraquara, não vou perder a minha bolsa não, vamos para o pau. E lutou Muay Thai e perdeu por 2x1. Então, eu acho que isso é muito bom. É uma vitória como qualquer outra. O Ripper está mandando aqui, base, volante, real, face, rudo, técnico, minas, parabéns para todos os mesmos. O pessoal está falando aqui, a gente chegou, o Fernando Alcaide, por onde anda ele? O Fernando Alcaide está em 7 barras. Nós estamos chegando ao final do programa, então, mais uma vez, quem não se despedir, quem é assim? Vamos falar tchau, não? Tchau, não. Não, tchau, não. Só a gente, quando eu conto a PWF Telecast, também eu tive um certo problema nessa relação, porque estou fazendo um trabalho novo de edição com o Bob, tive alguns problemas técnicos e não consegui... Tênicos. Tênicos. Não, rudos. Quero agradecer a todos que estiveram aí. Quem puder hoje vai lá na Nossa Senhora das Mercês, na igreja, para assistir o show da PWF. Um abraço a todos que estiveram presentes. Um beijo em culo de Ripper, que eu falei que eu mandaria e você desacreditou. E até essa luta que vem. Fala agora aí, Gui. É uma dúvida que eu estava pensando se eu podia falar ou não, mas em relação ao Anime Friends, Bob, como eu já tinha te falado, tem que tomar cuidado com as pessoas que estão na PWF, mas que não lutam pela PWF, que lutam por si próprias. Sim. Sabe? Pessoas que passam por outras equipes, sabe? E não se preocupam em lutar pela equipe, se preocupam para ela para lutar por si próprias. Pelo próprio nome. Pelo próprio nome. Porque, inclusive, você sabe que você já me marcou para lutar com uma dessas pessoas no Anime Friends, já falei que vai... que eu não vou me limitar nessa luta. E... É violência? É, porque é sério, sabe? É... Que tipo de coisa, né? É... Que eu não queria meio que a coisa ficar tão violenta assim, mas que realmente dá raiva, porque eu comecei na PWF, não tenho tanto tempo assim, mas sempre lutando realmente pela PWF para levar o nome dela e dá raiva aí quando aparece um Sem Noção aí para... Tocar de nome aos bois. É, dá raiva quando aparece um Sem Noção aí que botou por si próprio. Tocar de nome aos bois. Desculpa perguntar, mas... De quem que você está falando? Ué, ele acabou de falar, viu? Você precisa... Não. Agora eu vou lá. Agora eu vou lá. Aconteceu os nobres. Quem é Sem Noção? Eu só conheço um Sem Noção, eu quero ouvir na boca dele. Quem é Sem Noção? Eu quero ouvir na boca do Tocar. Não, eu sei quem é o Sem Noção. Peraí, peraí, peraí. Cuidado que... Sem Noção, passa pelas equipes só para se autopromover. É um que usa umas roupas meio coloridas, umas cantinhas. É, um que usa umas roupas. Uma fitinha, sim. Uma fitinha, ah, eu acho que eu sei. Fazia comercial da Fiat, né? Era gordinho. É ele, né? Fala que era. É, né? Então, é isso aí mesmo. Pega ele. Não, assim, eu respeito a opinião de todos. Desde que... Vamos falar, verdade. Desde que o Cadu veio para cá, o doutor Alegre foi um dos caras que mais ofereceu resistência. Eu tenho percebido isso, né? Tanto que nos treinos há uma certa cara virada, algumas coisas que não dá muito certo. É lógico que você deixou o cara se panguando de juiz. Não sei quanto tempo o outro chega e já estreia de cara. Só que aí é o seguinte. Como eu falo aqui, a gente resolve o nosso problema em cima do ringue. Exato. Certo? Certo. Então, eu vou te dar a opção. Você vê. Vamos conversar. Você vai voltar aqui antes do Anime Friends. Vamos ver o que nós vamos fazer. Certo? Se você quer atirar com o Cadu, cara. Eu solto os dois lá em cima e se vira. Mas eu já te aviso que o negócio não vai ser bonito não, filho. Você que sabe. Você tá afim? Você quer? Você, meu garoto, aprendeu direitinho. Eu vou perguntar para o Cadu. Então, vai. Já faz o seu desafio agora. Como é que você quer lutar com o Cadu? Pronto. Olha, eu não vou fazer o desafio porque eu sei que ele é o homem de aceitar o desafio. Certo. Mas, quando ele, no momento que ele quiser ir, seja no Anime Friends, seja agora, seja aonde for, quando ele me enfrentar em cima do ringue, ele vai ficar automatizado para sempre. Só isso que eu quero falar. Você quer fazer no Anime Friends? Pode ser no Anime Friends. Pode ser em qualquer momento. Vou trazer o Cadu aqui e vamos perguntar. Se ele aceitar vinho. Aqui ele aceita vinho. Vamos ver se ele aceita no Taro. Tá sim, vai. Parece que o Tuareg falou, de certa forma, eu concordo com ele. Eu não vou adicionar nada aqui, que eu acho que não tem necessidade para isso, mas o que ele falou, eu concordo. É um bom pujança aqui. É um bom pujança aqui. Então, tá bom. Vamos ver com essa história. Fico contente que pelo menos o Tuareg se manifestou. Ele falou o que tem que falar na lata, não falou por trás. É muito importante isso. O Ripper está mandando um abraço para você, Tarzan. Muito obrigado, Ripper. E um abraço a todos os amigos aqui. Buena Lutia hoje. que ele está falando para todos. Quero agradecer a presença de todos aqui nesse chat. Vamos estar juntos agora daqui para frente. E não esqueçam, no Anime Friends, o cinturão do sobrevivente com a escada pendurado lá no teto do ginásio. E quem conseguir é o campeão. E o campeonato de duplas com as duplas sendo formadas por um base e um volante de tamanhos diferentes. Certo, galera? Fala tchau. Uma boa tarde. Só para falar tchau. Cala a boca. Uma boa tarde a todos e tchau. Tocou. Acabado o programa. Tocou. O Tuareg está falando que assina embaixo tudo o que você falou. Eu quero estar saindo do armário, cara. Eu não posso fazer nada. Um forte abraço e até a semana que vem. Tchau. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal